O que é isso? 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 Bem-vindo. Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. Digamos, rolando bacana com o jogo, com o jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Os melhores do mundo se encontram. E a partir de agora, você mergulha nesse grande espetáculo. Vamos para campo com eles, então. Começa o cerimonial de entrada em campo. Olha lá, já o artilheiro posicionado para dar o ponto. Autoriza. Bola rolando, está valendo. É para você. É na Globo. São os primeiros movimentos para você. Poesito Soares. O passo não foi legal. Agora vai ficando com a bola. Aí o argentino. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Protege. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Se movimenta. Aí tenta o passe mais à frente. No seu estilo, conduzindo. Tira mais uma. Tira mais uma. Olha lá, Patrick. Pela beirada do campo. Vai se mandando para o campo de ataque. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Aí o argentino. No lado esquerdo. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Vai até a linha de fundo. Nele mesmo. Pé direito. Faz o levantamento. Tira mais uma. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É o nome da emoção. O artilheiro do time. O gol desde o comecinho para você. Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Treme. O Grêmio não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Só tem a vantagem no placar e vai se fechar. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. E lá vem cobrança. Levantamento. Já recebe. Bateu para o gol. Passo triscando. E se falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude. Sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Se manda na velocidade. Bateu! Que chutou de direita. E jogou sobre o gol. Aí tenta o passe mais à frente. Ficou com ela. Carregou. Se é que estava, né? Vamos ver agora. Tô tocando de cabeça. Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores. Chegou botando a sola lá. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Segue insistindo. Fez a falta. Falta nele! Aí o argentino. Fez a falta. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. René. Segue insistindo. Poizito Soares. No seu estilo. Conduzindo. Bateu! Isolou! Mandou lá em contagem. Que chance teve de... Daí. Olha a chance de bater. Gol! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O gol desde o comecinho para você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. O campeão internacional. Dá uma incrementada no jogo! É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. Passamos de 29 minutos Olha o Patrick Tem muito jogo pela frente ainda Se movimenta Ficou com ela, carregou Bateu para o gol Linda defesa Arruma o escanteio Arruma o escanteio Cobrança do escanteio A bola vem baixinha Bateu para o gol Palma Isto é Impressionante É outro escanteio Vai lá para a cobrança Tira mais uma Tira mais uma Ele tem essa característica Ele troca muito Ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo O cara está em uma ponta Corta para o meio Ele ocupa o outro espaço Ele está sempre muito esperto Os técnicos chamam de jogador tático De novo dominando Ficou com ela Carregou Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo Não é um lateral bem ofensivo Sinal os laterais Principalmente os laterais participam muito Mas muito mais 40 do primeiro tempo Já já tem show do intervalo Para você Está dizendo que não fez a falta Até porque ele estava desequilibrado E a bola ficou de uma forma Para o pé direito Que era difícil Ele bater da forma Como ele tentou O ideal seria Dar esse toque para trás Olha o Patrick Segue insistindo Olha o meu Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É o nome da emoção O artilheiro do time O gol Deixe o comecinho Para você Paulinho Algua A declarar sobre o gol No legal Luz Grêmio Grêmio Vai vencendo Ampliou a vantagem 2 a 1 Já recupera a posse de bola Está marcado o impedimento Mais uma vez O hábito de vídeo Bom Agora haja paciência E sai jogando mais uma vez Troca passes Opa Escorregando Os campos são muito molhados Hoje em dia Foi lá para fazer a defesa O goleiro Na esquerda A bola volta Capita Fim de papo no primeiro tempo Já já nós voltamos Futebol na Globo Aqui é emoção Ele autoriza a bola rolando Está valendo o segundo tempo Pela direita Pela direita Do seu televisor Grêmio Do lado esquerdo Do seu televisor Internacional Vem na velocidade Vem na velocidade Ergueu a cabeça Procurou a opção No seu estilo Conduzindo Começou o contra-ataque Recebeu O que é isso Gol É o nome da emoção O artilheiro do time O gol desde o comecinho Para você Paulinho Algo a declarar sobre o gol Gol legal Internacional Empata o jogo O carrinho quase atingiu Bateu para o gol Linda defesa Bom Agora haja paciência Internacional Trabalhando Dois Esperando o cruzamento De cabeça É Tem dia que a fase Está estranha O domina Bora lá atrás Para o Geromel Guilherme E o cruzamento Olha ele com a bola Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Outra vez Chegou Jogou pela linha de fundo Vai até a linha de fundo Olha ele com a bola Quem sabe um gol agora Tirou de cabeça Bota para correr E se manda Vem pela meia esquerda Tentou o passe Toca curtinho Poesito Soares O jogo é muito brigado Tirou de lá Salvando a pátria René Guilherme Que beleza de toque Grêmio A bola volta Tem o Edenilson passando A jornada com o Edenilson René Tentou botar em profundidade Poesito Soares Segue insistindo Tentou o cruzamento Bateu Tira mais uma Arruma o escanteio Vai lá para a cobrança Caiu o camiseta Número 3 Tira mais uma De fora da área bateu para o gol Tira mais uma Vai lá para a cobrança do lateral Olha o cruzamento Faz o corte Faz o corte Aí o argentino Vai até a linha de fundo Bateu para o gol Arruma o escanteio Para a cobrança Cobrança aqui Tira mais uma 15 minutos para o fim do jogo Tem muito jogo pela frente ainda Passa do lado direito agora Vai tentando Vai ficando com a bola Buleu Tira dali Tentou o passe longo Que beleza de toque Que beleza de toque Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo Tocou de cabeça Protege Traz aqui pela direita Aí o argentino Rolou Boa bola Bateu para o gol Olha a chance Bateu GOOOOOOOL É o nome da emoção O artilheiro do time O artilheiro do time Comecinho para você Paulinho Algo a declarar sobre o gol Legal Luiz Internacional Internacional Mandou para o gol Que imagem Aqui na Globo é assim Todos os lances para você Parece fácil né Para o repórter cinematográfico Que ali Captar essa imagem Primeiro tem que entender muito do jogo Tem que ter a sensibilidade do jogo São os craques Do time O time da Globo Que fazem essa transmissão para você Torcedor está tenso Na expectativa do fim do jogo Mas ainda estamos com 40 40 minutos fora os acréscimos Dominou bonito Chamou no pé esquerdo René Ele toca de cabeça Muita troca de posições Entre eles ali Tenta sair jogando É para o pé na porta de bola Toca curtinho Foi para a jogada individual Aí o argentino Aí jogando mais uma vez Vai recebendo Já protege Ele tem essa característica Ele troca muito Ele tem uma leitura muito legal Do que está acontecendo O cara está numa ponta Que faz o Do imortal Numa mistura De vários fatores Acabou perdendo Num jogo considerado Por todos aqui hoje Como o jogo mais intenso O jogo mais legal Da só Do que está acontecendo De fiançando E aí 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 E aí